Nós temos perguntas aqui, mas deixa eu começar. Tem uma pergunta aqui para o Daniel, que eu acho que parece ter uma mudança de paradigma em relação ao beta-bloqueador. E a gente sempre acredita no que a frequência cardíaca alta é ruim, e agora tem essas mudanças. O que você podia comentar sobre, talvez não sei se ficou bem claro,